Bom, como eu disse no vídeo anterior, aqui não tem cobertura, é tudo aberto aqui Tudo aberto, fica no tempo, então é muito sol, chuva E o nosso querido, amigo, Marcelo Arado e Alessandra Danziman Viu os stories e falou, não meu amigo, você não vai ficar no sol nem na chuva não E não cedeu essa barraca maravilhosa Trouxe isso aqui na moto, mas veio toda troncha, quase caindo, mas trouxe Daqui a pouco eu vou botar essa barraca aqui E vocês vão ver que barraca maravilhosa e como vai quebrar o galho Nesses dias aqui que a gente vai ficar trabalhando aqui, né? Já que aqui não tem cobertura Gentilmente ele cedeu essa barraca aqui e vai ser muito útil Obrigado Alessandra, obrigado Marcelo Eu tenho até uma história engraçada que eu vou contar pra vocês do Marcelo e da Alessandra Pra quem não conhece, né? Pra quem não sabe, a gente já é amigo do Marcelo Arado e da Alessandra Desde o tempo da nossa cidade, que é Maringá lá no Paraná E quando a gente esteve aqui no ano passado, ele se mudou de Maringá pra aqui, pra Maceió E a gente estava num sítio próximo aqui e a gente falou, poxa vida, Alessandra e o Marcelo mudou aqui pra Maceió E a gente vamos passar lá pra dar um beijo neles, um abraço e tal E nós viemos, passamos pra dar um abraço, né? Fazer até pra gente se via O que aconteceu? A gente está aqui até hoje, já faz lá um ano e tralala E a gente foi muito recebido aqui, bem recebido, na casa deles Sempre deu o maior apoio, dá até hoje, caso precise É banho, é comida, a gente sai junto, a gente festa junto Então, eu acho que a gente até se acomodou um pouco por ter amigos por perto, né? Além do Marcelo Arado e da Alessandra, a gente fez vários amigos aqui Parece que eu moro aqui já, desde quando eu nasci E tão bem que a gente se sente nessa cidade, né? E essa é uma história muito curiosa, que às vezes as pessoas não sabem, né? Ah, mas por que estão muito tempo aí? Lógico, tem vários motivos, outros Mas um dos motivos é esse, gente Perde os amigos, né? A gente se sente bem acolhido, graças a Deus Tem também aí O mal acabado do Vinícius e a Michele também Esse a gente conheceu aqui, Maceió Fizemos amizade aqui E a gente se adora, somos amigos mesmo Parece que a gente conhece há anos E Nada melhor do que ficar perto de amigos, né? Amigos é Coisa pra guardar aqui do lado esquerdo do peito Isso aí, tem mais novidades Vamos ver a próxima? Bora lá! Pra quem assistiu aí o último Último, né? O último e o primeiro capítulo da reforma da Diva Viu que a minha chave de fenda, ela estrupiou A chave Philips, na verdade, né? Ela estrupiou o Vinícius Viu, também assistiu lá Assistiu lá, não, assistiu aqui, né? E falou, não, rapaz, vai sofrer à toa Não! Vem aqui, pega a minha parafusadeira Bateria Olha que chique Ele também emprestou essa parafusadeira Pra gente não ficar sofrendo pra não dar desmontagem dos móveis aqui, né? Então a partir de agora Pra tirar os móveis Da Diva aqui Vai ser um tapa, né? Com essa Belezura aqui Em dois palitos eu vou tirar E outra coisa Não vou sofrer, né, gente? Não vou sofrer, não Porque isso aqui, ó, é É Vapte Vupte Ó É, trem que pula Bom, chega de conversa fiada Deixa eu falar outra coisa aqui Montei o toldinho da Diva aqui também Né? Enquanto eu vou desmontando lá dentro Pra não tomar sol, chuva Montei aqui essa gambiarra aqui Pra gente Ter um pouco de conforto aqui Porque daqui a pouco o sol vai Torar Vai ser de torrar os piões, os miolos Torrar tudo Beleza? Bora pra dentro Vamos começar a bagaça? Bora lá A gente tá tirando os móveis É isso mesmo, pessoal Nós tiramos já aqui a pia, né? O gabinete aqui O gabinete aqui do Onde fica o fogão E a gente vai acabar de arrancar o resto, né? Vamos acabar de arrancar tudo Arrancar a parte de cima, tal Pra gente ver como é que tá o estado aqui Pro lado de dentro da Diva Até porque também eu preciso Mexer nos móveis aqui Vai ser outra configuração Por causa do teto que a gente vai colocar aqui no meio, né? O teto retrático vai subir Então a gente tá arrancando móveis Beleza? Só pra você ficar inteirado aí Pra você que não viu o primeiro É isso que a gente tá fazendo Tirando os móveis da Diva Então vamos lá Vamos começar tirando esse daqui agora Bora lá Moleza, né? Aí sim, gurizão Mamão com açúcar Ficou o luxo do gorducho Aí rende serviço, né? Quando você tem uma ferramenta correta, pessoal Não tem como dar errado, né? Vai embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos ver se sai agora. Vamos ver. Não sai nada, rapaz. Ah, saiu. Mas antes eu tenho que tirar uns fios aqui, né? O fio tá enganchado aqui. Bom, eu acho que muita gente deve ter esse tipo de problema também que a gente tem aqui na casinha, né? Bicho, gente. Traças, né? Barata, rato. Nessa última vez, como a gente ficou muito tempo parado... Menino do céu! O que deu de formiga, barata e rato não tava no gibi. E vou dar um negócio pra vocês, viu? Esses venenos que hoje é feito... Parece que as baratas obtivem uma resistência. Que as bichas não morrem, mas nem... Nem dando paulada na cabeça dessas marditas. Eu comprei Baigon, comprei Detefão, SBT... Comprei tudo quanto é marca pra tentar matar as baratas. Mas mata nada. Parece perfume. Mas as bichas tá ali, ó. Firme. Sabe? As baratas que a gente fala aqui é a barata do Paraná, lá do... Do sul, no caso. Aquelas baratinhas assim que todo mundo conhece. As baratas daqui é diferente. A bicha é forte, rapaz. Assim, ó. Pensa nas baratas nordestinas. Dura de morrer. Só morre se for na barretada. Veneno é perfume pra elas. E eu vou mostrar um negócio pra vocês agora aqui. Esse fio aqui que você tá vendo aí. Eu acho que foi rato que roeu. Olha o perigo. Olha o rato metendo fogo na casa. Roeu, olha os dentinhos dele assim. A ranhura, né? E eu fui tirar agora e até me surpreendi. É rato com menos fio. Os infelizes. Aliás, daqui a pouco quando eu tirar o armário aqui, você vai se surpreender, viu? Porque aqui atrás, onde tá aqui o isolamento térmico, eu ficava aqui na Kombi e vi uns barulhinhos assim, sabe? Um reco, reco, reco. Falei, caramba, que barulho é esse? Já pensei, né? É bicho. Dito e feito. Quando eu comecei a tirar as coisas daqui, menina do céu. Tinha roupa, tinha meia aqui atrás, tinha sacola de lixo. Essa sacolinha que a gente tem. De mercado, lixo não. De mercado. Que a gente coloca ali, ó. Nesse puxa-saco aqui. Tinha tanta bagaceira aqui atrás, que dava quase um carrinho de mão de lixo que os ratos foram puxando para os buracos e foram fazendo ninho, menina. Pensa numa desgraceira. Daqui a pouco eu vou tirar aqui e vou mostrar o estrago que os ratos fizeram aqui dentro da diva. Espera um minutinho só. Essa parte aqui, pessoal, ó. Essa parte aqui é onde fica a geladeira, né? E a geladeira, ela fica lá com aquele motorzinho, né? E não tem uma grelha lá atrás. E o motor, ele mete aquele ar quente. E deve meter algum vapor, sei lá o quê. Olha o que aconteceu com essa madeira aqui, ó. Ela simplesmente esfarelou. Essa vai ser madeira, madeira até meia dura quando ela tá nova. Mas ela, ao passar do tempo, ó o que transformou. Ah, e é boa. Vamos arrancar tudo fora, né? Vamos ter que colocar uma nova aqui. Vamos lá. Deve ter alguma coisa enganchada aqui. Não pode ser. Deixa eu ver ele ficar aqui. É. Negócio que entrou justo demais, rapaz. Agora vai sair, hein? Depois de três horas. Agora vai. Opa. Tá saindo. Outra hora. Saiu. Mais um solto. Vou botar pra fora essa bagaça. Vira aqui, meu filho. Aê. Ui. Jesus. Meu trabalho vai sair. Tem que sair. Nasceu ali. Agora eu vou mostrar pra vocês que bagaceira o rato fez aqui. Meu Deus do céu. Vou mostrar. Então, pessoal. Olha que sujeira que o rato faz. Tudo isso aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Tudo isso aqui eles arrancaram. Os do porco, sei lá, da onde que o certo. Eita, mangueirinha. Vamos pra cá, minha filha. Vai pra lá. Deixa o papai trabalhar aqui. Mostra o povo. Aqui, ó. Tudo isso aqui é o rato que foi arrancando. Olha. Olha o tanto de isopor que ele comeu. Sei lá da onde tá comendo isopor. E ele veio fazendo estrago. É porque eu tirei muito lixo daqui. Ó. Aqui dentro, ó. Aqui dentro desse buraco que eles fizeram o linho deles. Tem até meio de... Ó. Vai vendo. Já tirou um monte. E tá cheio de plástico ainda, gente. E eu, hein? Fica metendo a mão em nada, menino. Deixa eu tirar esse negócio primeiro daqui. E é assim. Os ratos veem com força. É porque tem muito buraco na Kombi, né, cara? Ó. Buraco aqui. Buraco da pia. E eles entram. E eu não acho que um calafetei, né? Um tampei. Acabei deixando... Vacilei. Essa é a grande verdade. Deve ter lacrado todos esses buracos aí. Aqui já é... O piso da Kombi. O assoalho. Esse aqui é o buraco que vai dar na... Na nossa fossa. Na caixinha de... De gordura ali. E aí, amigo. É complicado. Então não caia nessa besteira, viu? Você que tá montando o motorhome aí. Vede. Porque senão você vai ter sérios problemas com o bicho. Quais são? Barata. Rato. E formiga. Os bichinhos que incomodam. Bom, vamos continuar aqui a desmontagem, né? Agora eu vou fazer o quê? Frente. Vou tirar essa parte que dá acesso aqui à cabine. Essa bitelona aqui, ó. Eu vou arrancar a bicha fora agora. Vamos lá? Bora. Sempre tem que ter aquele parafuso que fala, eu não vou sair. Não quero estar bom aqui, né? Aquele que fala, hoje eu vou ferrar com a sua vida. Você vai perder comigo. Só comigo umas três horas pra você arrancar eu. É, meu amigo. É, aconteceu isso agora. Tem dois ali mal acabados. E não quer sair mais nem com bomba. Vamos ter que fazer o quê? Meter uma talhadeira, uma lixadeira ali, né? Arrancar a cabeça do bicho fora. Por quê? Tem aquele velho ditado. Não sai por bem, sai por mal. E isso vai ter que ser por mal. Porque quando a cabeça ele espana, amigão. Esquece. Nós devemos ficar perdendo energia. Espanou a cabecinha. Mete logo uma lixadeira na cabeça do bicho. Acaba de acabar com a cabeça dele e vambora. Vamos lá. Vira que segue, né? Vamos lá acabar com essa bagaça. É, pessoal. Eu vou ter que tirar aqui agora os bancos. Eu tenho que esvaziar aqui a cabine, aqui agora. Porque aqui atrás, ó. Eu tenho que arrancar aqui, porque é parafusado por aqui. E é daqui para trás que eu começo a arrancar o resto dos móveis. Por que isso? Porque os móveis são todos travados, né? Todos encaixados de uma forma que tem que começar daqui. Se eu não arrancar essa primeira placa daqui de trás. Daqui da frente, melhor dizendo, né? Eu não consigo ir para trás. Então, vamos tirar os bancos. Vamos arrancar tudo. Deixar aqui peladão. Para depois continuar o desmanche aí dos móveis aqui para trás. Beleza? Vambora! Antes de eu desmontar aqui, tirar os bancos, a cabine, desmontar. Deixa eu falar um pouco dessa cabine aqui para vocês, pessoal. É só apresentar essa cabinaça. Aqui a gente optou de colocar aqui esses armarinhos, né? Para guardar chapéu. Coisinhas pequenas. Então, tem o lado meu e o lado da Érica. Quer dizer, o lado da Érica e o lado meu, né? Porque é o lado motorista. Então, aqui guarda pequenos cacarecos. Esse banco é um banco de um Renault Sandero, né? Na época que a gente comprou a Kombi, a gente optou de trocar os bancos para ficar mais confortável. São dois bancos do Renault Sandero. Banquinho gostoso, bem confortável, né? Aqui no meio eu fiz porta-treco. Esse porta-treco tem um compartimento secreto. Você abre aqui e você guarda a coisa lá embaixo. E ele corre também. Aqui você tem acesso àquela parte de baixo da Kombi já. Porque também, se quiser guardar alguma coisinha aqui embaixo, é só correr aqui que... Então, a gente optou por esse baúzinho também legal. Um porta-latinha, um porta-copo. Feito da gambiarra, claro, né? Porque isso aqui é um tubo de PVC. Lá no fundo eu dei uma amassada no bicho. Então, aqui cabe um porta-latinha, uma água. Tinha dois, o outro lado já caiu. Isso aí. Vamos desmontar a bagaça. Alô, 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 alô. Seguidores na escuta. Eita, hein, que pula. Vambora. Vamos trabalhar. Chega de moleza. Ah, mas antes de começar a trabalhar, arrancar os bancos... Deixa eu mostrar uma gambiarra que eu fiz aqui, que na época o pessoal ficou tudo... Eu fiz essa gaveta que é alternativa aqui, né? Embaixo aqui do porta-luva, né? E essa gaveta aqui, pessoal, nada mais é. Quem adivinha que é essa bagaça aqui? É, isso aqui é uma cuba. É, essa cuba é self-service. Serve comida. Coloquei a bicha, peguei, pintei, deu uma gambiarrada nela. E coloquei aqui debaixo, né? Pra ter mais espaço na Kombi. Só vou falar um negócio pra vocês, pessoal. Não fica inventando lugar de colocar coisa, não. Quanto mais você inventa essas bagaça aí, ó... Mais você joga tranqueira dentro da tua Kombi. Não, 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 não. Deixa livre, deixa leve. Essa é outra dica que eu dou de quem tá montando o motorhome. Não fica pensando, ah, eu vou fazer aqui pra colocar mais coisa. Você, na estrada, não precisa de nada. Não precisa de nada, não precisa. Na estrada você vai ver que você precisa de muito pouco pra sobreviver. Ah, eu vou levar uns 500 peças de roupa, uns 30 pares de sapato. Para com isso. Você não vai usar, vai ficar mofando, vai estragar, vai ocupar espaço dentro do teu motorhome. Você não usa. Você só um shortinho, uma camisetinha. Quase todo dia a mesma coisa. Parece que a gente vicia a ficar vestindo a mesma peça. Parece que a gente vicia a vestir a mesma peça. Você tem preguiça até de trocar de roupa. Todo mundo que... A grande maioria. Não fala todo mundo não, porque fica generalizando. Daqui a pouco vai aparecer os caras aí. Eu não sou assim, não. Eu não sou assim. Mas a grande maioria é assim. A gente tem preguiça até de trocar de roupa. Até de trocar de roupa, o peão que mora no motorhome tem. Ele pega a mesma calça. Ele pega a mesma camisa. A bicha está dura. Está com cheiro de jaula. Tem um urubu seguindo o peão já. Mas ele está lá com a mesma roupa. Nem lavar lavo, infeliz. Então você precisa de muito pouco, pessoal. Não vai nessa não de levar coisa, cacareco. Esquece. Ouve a voz, a experiência. Olha. Sabe como ela veio até sentada, assim. Sentou de peso. Arrependimento matasse, já estava morta faz há muito tempo. Sabe por quê? Porque não usa. Não usa, não usa, não usa, não usa. Por mais que você queira usar, você não usa. Você não tem nem força para usar as coisas dentro do motorhome. Sei lá se é a preguiça, sei lá se é o comodismo. A gente muda a chave assim, menino. A gente fala, não, não. Para que procurar roupa no guarda-roupa? Boa, com essa mesmo que eu usei ontem. No outro dia a mesma coisa. Não, essa está boa. No outro dia, não. Ainda está limpa, amor. Não está suja, não. E assim vai, amigo. Então, fica fazendo coisa de cobrir para carregar coisa. Saia leve. Se você for mudar de vida, saia sem nada. Saia com o básico. O que é básico? Cinco mudinhas de roupa. Cinco camisetinhas. Estou falando muito ainda, viu? Cinco camisetinhas. Cinco shortinhos. Dois partenelinhos. Se arrebentar o outro, tem um step. Cara, está bom. Chega. É só isso. É por isso que você muda de vida, né? Para sair daquela casa lotada de coisa, cacareca. Você fica lá pensando que eu vou comprar esse mês. Onde eu vou gastar meu dinheiro? Não, não, não. Essa vida aqui é diferente. Essa vida é que você não quer saber de gastar. Você não quer saber de comprar. Você quer saber de paz. Você quer saber de descansar a cabeça, a mente. É difícil, pacas. Mas com o tempo você vai falar, meu Deus do céu. Como é que eu consegui viver com tantas coisas dentro de casa assim? E hoje eu vivo dentro de uma Kombi com quase nada. Quase zero. É possível? É. É gostoso? Uma maravilha. Espetáculo. Você não fica com aquela preocupação de ficar comprando, tendo coisas. Esquece isso. E também porque você não tem dinheiro, né? Você não tem dinheiro. Você não... Né? É um quebrado. Igual eu. Não é todo mundo, né? Como está o mundo mimimi. A pessoa fala, eu não sou quebrado. Quebrado é você, vagabundo. E que não sei o quê? A gente vive com pouco. Essa é a grande verdade. Todo mundo aí vive com pouco dinheiro. Né? Nós vivemos assim. E tem muitos amigos que a gente conhece que também vivem assim, com pouco dinheiro. Você entendeu? Ora está bom. Ora dá uma caída. Ora uma doença pega. E assim a gente vai vivendo. Uma hora a gente acerta e fica zen pro resto da vida. Beleza? Vamos continuar a bagaça aqui? Vamos parar de conversa? Porque vídeo longo é chato pra caramba, né? Eu detesto vídeo longo. Então, deixa eu acelerar aqui a bagaça. Bora lá. Pai do céu. O banco emperrou aqui. O ferrugem virou uma cola aqui, amigão. Amigão, ó. Virou uma cola. E pra arrancar esse bicho agora? Dos dois lados ele ficou... Travou geral aqui. Meu Deus. Que o ferrugem ele quando for vai enferrujando assim, amigão, ó. Vou até sair do foco aqui. Quando ele vai enferrujando assim depois, amigão, ele vira uma cola medonha. É isso aí. Bom, eu não gosto de vídeo longo, mas eu preciso parar aqui e explicar algumas coisas pra vocês, pessoal. Né? É muito importante, é muito importante mesmo eu explicar algumas coisas. Pra as pessoas até entenderem um pouco a nossa vida e parar de julgar. Porque tem muita gente julgando, sabe? Tem um amigo meu lá, lá de Natal, o Luiz. Gente boa, boníssima. Coração gigantesco. Que postou num grupo de WhatsApp, né? Um vídeo nosso. Falando da rifa. O pessoal tem que entender o seguinte, pessoal. Ninguém tá pedindo esmola, hein? Tá pedindo... É uma rifa, a gente colocou a moto justamente pra não falar diretamente. Ah, me dá um dinheiro aí? Não. Também não acho justo isso. Então a gente, de bom senso, colocou uma moto. Tamo rifando uma moto. Se você quiser comprar pra ajudar, ok. Se você não quiser comprar também, ou não tem condições, tudo bem, pessoal. Amizade é a mesma, tá? Voltando a falar desse amigo nosso lá de Natal, o Luiz. Ele postou num grupo de WhatsApp, né? Aí, rapaz do céu. Teve um monte de comentário num grupo, metendo pau. Como é que deixa uma compra chegar nesse estado? É porque não sei o quê. E blá, 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 blá. Ser humano, né? Alguns seres humanos aí, eles são medonhos. Se não quer ajudar, fica quieto. Vida que segue, segue o seu caminho. Cada um tem a sua vida, as tuas coisas pra fazer. Mas tem um ser humano aí que eles adoram falar mal, né? Ficar falando mal da vida dos outros. Ficar metendo pau. Eu, quando não gosto de uma coisa, não gosto da pessoa, eu fico quieto, fico na minha. Não sou obrigado a gostar daquela pessoa. Aquela pessoa não é obrigada a gostar de mim. Não sou obrigado a gostar do estilo de vida que aquela pessoa leva. Mas o problema é dela, a vida é dela. Enfim. Em relação à Kombi, do jeito que tá. As pessoas têm que entenderem que quando a gente saiu, lá atrás, foi bem no começo da primeira leva da pandemia. Né? Após que, como nós, a maioria aí ficou desesperado. Achou que o mundo ia acabar. Né? A gente, logicamente, ficou muito desanimado. É, a gente... Imagina você sair numa pandemia, achando que vai trabalhar, que vai ganhar dinheiro. Que vai viver essa vida, esse sonho. Aí você dá de cara, depois de 15 dias, fechando todo, todo o Brasil. Fechando. Você não conseguiu entrar em praia, sair de praia. Com o mundo todo fechando. Com o mundo arelo de gente morrendo nesse mesmo tempo. O que você vai fazer? Vai ficar dando um brilho na Kombi? Vai ficar cuidando de Kombi? Você vai falar, caraca, lascou. Morreu. Vai morrer todo mundo. Não vou nem perder tempo com isso, né? De ficar zelando, cuidando. E a gente também, naquela época, tinha um recurso. E esse recurso acabou tudo, lógico. Pô, nós pegamos duas pandemias. Duas crises, assim, de pandemia brava. Nós pegamos a primeira, depois deram uma liberadinha aí. Depois veio a segunda. Então, tudo isso é prejuízo, pessoal. E às vezes as pessoas não entendem. Eles acham que a gente tá nessa vida porque a gente quer. Né? Então, todas essas duas crises de pandemia grave, que fechou tudo, não dava pra trabalhar. Não dava nem pra entrar nas praias. E a gente, o dinheiro que a gente tinha, a gente tinha dinheiro. Mas a gente precisava comer. Precisava continuar sobrevivendo. A gente tem cachorro. O cachorro gasta. Tem remédio. Tem ração. Tem a comida. Tem a gasolina. Você entendeu? E o negócio foi indo, foi indo. E a gente zerou. Zerou o dinheiro. Ok? Só pra... Eu tô dando uma explicação. Pra as pessoas entenderem o que aconteceu. Né? Pra entenderem. Depois de tudo isso que aconteceu, das pandemias, dessas crises todas, aí veio as doenças. Né? É bom citar aqui que a gente ficou doente. O Eric pegou Covid. Eu machuquei dedo. Ela pegou chikungunya agora. E como é que você vai trabalhar desse jeito? Como é que você vai produzir desse jeito pra continuar vivendo? Então, pessoal, pra quem não sabe, pra quem não conhece a nossa vida, fica aí esclarecimento. Tá? E agora eu tô arrumando a Kombi e tô mostrando pra quem tem Kombi ou motorhome, ou pra quem ainda vai construir, tome cuidado. Né? Vai procurar lá o que que protege da ferrugem. Como não fazer pra pegar ferrugem. Você entendeu? Isso até é um alerta pra você. Pra não deixar a diva chegar desse jeito. Logicamente que a diva não chegou desse jeito porque eu quis. Né? Chegou porque no que eu expliquei, acabei de explicar agora. Então é só um esclarecimento pra vocês aí que gostam de julgarem, que gostam de jogar pedra. Bote mão na consciência e fala, meu Deus do céu. Rapaz aí, saiu numa época brava, sofreu, teve doença, enfim. Beleza? Vamos continuar na batalha aqui. Vamos continuar trabalhando. A diva vai voltar a ficar legal. Não vai mais enferfujar. Desse jeito não, né? Ferrugem com certeza vai ter alguns pontinhos. Mas já vou chegar lá correndo e já vou falar, o Ferrugem, o que você tá fazendo aí? Aí é teu lugar, infeliz. E já vou eliminar ele ali. No talo. Beleza, pessoal? Bora lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma